O negócio e a paixão, juntos, Futebol S.A. Vem! Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só O sol, lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa! Vida boa, principais Nossas brincadeiras ao entardecer Vir à toa é bom demais Meu melhor lugar sempre é você Você é a paixão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua calentade, meu amor Por favor, vem viver comigo No seu colo, é o meu amor Venha com a gente! Foi de futebol! Nós somos seus amigos, você é o nosso amigo Bom dia! Tá chegando na área o Futebol S.A. Sábado! Olha isso, 23 de janeiro de 2021 E com a bancada completa O homem voltou de viagem Só quer saber de viajar Diz que é trabalho Oi, é! O homem voltou! Seu Renatinho Gadevini tá na área E você fã de futebol Bem-vindo a mais um programa Ao vivo do Futebol S.A. Aqui na Rádio Sociedade Um grande abraço ao Zezinho da Ribeira Nosso craque das carrapetas E um bom dia Claro, mas no especial É esse timaço Que joga aqui ao nosso lado Tom Asma, Tchela Azevedo Renatinho Gadevini Bom dia! Bom dia! Bom dia, meus amigos! Bom dia, senhores! Olha, o nosso sábado passado Foi o mais próximo que vocês chegaram Foi de um crime passional Porque só amor pra explicar Aqui o que vocês fizeram lá comigo Não tem outra explicação Eu quero dizer a você Que foi um prazer Se a gente puder repetir Vai repetir, né? Fica à vontade A da bocada, Renatinho? Principalmente o botafoguense aqui Principalmente o botafoguense Você viu o quanto eu te amo, né? É, é isso mesmo Eu gostei muito da forma Como vocês lavaram a roupa suja Na chegada Eu não vou contar pra nossos ouvintes Vocês se abraçaram efusivamente Essas coisas, entendeu? Todo mundo lá Oh, meu Deus Que saudade que eu tava de você Enfim, vamos pra frente Bom, foi de futebol Hoje vamos falar De um tema pra lá De complicado de abordar Por que que é complicado de abordar? Porque todo mundo já sofreu Por causa da figura central do nosso tema O árbitro de futebol Hoje nem mais central, né? É Já sofre até pra quem tá fora de campo também Todo mundo já sofreu Pronto, vou reformular Arbitragem Arbitragem virou um, né? É Um grupo De pessoas ali Decidindo algumas situações de campo E claro, mexendo com o coração De milhões e milhões Criando aquele suspense E muitas vezes criando revolta E esse assunto será debatido Desmiuçado por todos nós Mas antes eu vou convidar você A participar pelo WhatsApp, Zezinho E pelo YouTube Estamos ao vivo no canal do YouTube Mande seus comentários Seus palpites As sugestões Tudo pra lá Responda o número do dia lá também Mais um número do dia Tomás Asmárico Tá havendo uma revolução interna No Futebol SA Ele tá promovendo uma baderna Toda vez é com ele Pois é, e o Santa Cruz já falou Cassito de óculos Isso aí Foi mesmo Segunda-feira pra fazer Aqui no YouTube comentando Que eu tô de óculos Mas assim Manhã disse que eu tô bonito Você não vai dizer que manhã Tá mentindo, vai? Não Não se discute com a mãe Não se discute, né? Gosto de mãe Então, muito obrigado Segue o barco Mande sua mensagem pro nosso YouTube Estamos ao vivo Siga o Futebol SA nas redes sociais E vamos trazer Antes dos destaques O número do dia Tomás Asmárico de hoje Por favor Número do dia Por favor É pra eu falar? Claro Assuma aí a sua resposta Número fácil É, suave Simples Tem a ver com o tema Então já dei uma dica Estão mostrando meu coração de ouro 270 270 Não tem vírgula, decimal 270 Ter o terminado em zero Fácil 270 Olha Como estamos Não me ocorre nada É Mas 270 nesse universo Que estamos Vamos lá, né? Você tá contundido Alguma coisa assim? Sofreu alguma lesão? Você sabe que Contra o talento Só a violência Contra o talento Só a violência Enfim E vamos aos destaques Hoje ele tem open bar Destaque, tá? A semana foi cheia Não foi, Gazi? A semana foi cheia A semana foi movimentada Cheia de coisa A gente teve o Cruzeiro Confirmando a sua permanência Na Série B Em uma situação Muito delicada Do ponto de vista financeiro De sobrevivência do clube Vamos abordar isso Provavelmente Em algum programa Daqui pra frente Tivemos uma rodada Maravilhosa Do Campeonato Brasileiro Com os seis primeiros Se enfrentando em três jogos Os seis primeiros Se enfrentando E tivemos Bahia e Vitória Com duas vitórias Importantíssimas, né? Para as pretensões deles De se manterem Na Série A e B Muito tempo que não ganhavam Que não ganhavam os dois Numa mesma rodada Exatamente Por falar Em Bahia Tivemos Em pleno 2021 Um apagão Um apagão De jogo De futebol Ou seja O torcedor do Bahia E do Atlético Paranaense Que mora na Bahia Não pode assistir ao jogo Porque não pode ir pro estádio Evidentemente Os motivos estão postos Claros E justificáveis Mas Por falta de Alinhamento Dos direitos de transmissão Dos contratos O jogo não foi transmitido Para a Bahia Exato Aí você vê assim Quem é sócio Se você for sócio Do Bahia Se você tiver Algum pacote De TV a cabo E se você paga Mensalmente o Premier Você não teve acesso Ao jogo Mesmo pagando caro É inacreditável Você está pagando Três vezes E você não tem acesso Ao produto Que você está comprando É o apagão Do pagão Boa Boa Estilo Cassito O Tinho Foi Cassito Que falou isso Pois é E aí É dose É puxado É demais Você não tem E pior que situações Como essas Vezes ou outras Estão ocorrendo A gente se bateu Esse ano Algumas vezes Com apagões desse tipo E ano passado Ainda tinha O torcedor A possibilidade De ir para o estádio Pois é Esse ano não tem Esse ano o cidadão não ouviu Ele teve que ouvir no rádio É possível que siga sem ter É É boa parte do ano Boa parte do ano ainda E aí também Tem uma notícia importante Para todos os clubes Futebol brasileiro O veto do Presidente da República A suspensão do Profute Do pagamento das parcelas do Profute Que aí deixou muito o clube De cabelo em pé Porque Estava contando com essa Despesa Vamos dizer Sendo suspensa Congelada Mas isso não vai acontecer Vão ter que continuar cumprindo Com seus pagamentos No Profute Isso claro Desagradou Mexe severamente Com caixa de clubes Que já estão Com extremas dificuldades O Botafogo Por exemplo Terá que assumir Um compromisso De quase 1 milhão e 400 Por mês O Bahia Quase 500 mil Por mês 440 Então assim Muitos clubes Vão sofrer com isso Agora deixa eu te falar Uma coisa Eu vi um reclame grande De clubes sobre isso É preciso se ponderar Essa decisão Eu acho até que É preciso se fazer Um olhar Do governo federal Para as empresas Desse país Que viveram Um momento De extrema dificuldade E segue vivendo De extrema dificuldade Mas fazer um recorte Para tratar o futebol A parte Eu não concordo Também não Eu acho que se é Para fazer um refis Da pandemia Vamos chamar assim Que se faça Com toda a cadeia Do mundo Geral Não tem porque O que dá pertinência É a decisão Como inclusive Foi feito ano passado Houve uma suspensão De pagamento De alguns tributos De todo mundo De todo mundo O mercado inclusive Aposta nisso Não estou nem falando Do mercado de futebol O mercado de empresas Aposta que deve Vem algum refis E se vier Que venha para o futebol Também O que não dá É o futebol Ser uma ilha desgarrada Uma ilha do Caribe Porque nesse caso Ele ficaria surfando Numa onda boa É Com certeza Um abraço Para Darino Senna Rapaz Craque de bola Está aqui no Youtube Dizendo que 270 É o número de balas Que merece Quem inventou A desgraça do VAR Meu Deus do céu Quanto amor No coração Que saudade Meu amigo Darino tem que vir Aqui um dia desse Tem que vir Aqui um dia desse Tem que vir Já falou que está À disposição Mas toda hora viagem Toda hora de São Paulo Trabalho Homem de negócios Businessman Mas a resposta Não é essa Errou Errou Vamos começar Errou com precisão Errou na mosca Errou na mosca Vamos em frente Que o tema hoje É muito bom Para abordar E vale a pena A gente aproveitar O máximo de tempo Arbitragem no Brasil O futebol Na marca Do pênalti Tchelo Por que Que a gente Não consegue Sentir Confiança Dos homens Responsáveis Pelo apito No futebol Brasileiro Cara Eu acho que Tem algumas explicações Para isso Eu tenho uma tese Em relação A participação Do árbitro No espetáculo Eu acho que O árbitro De futebol Se distanciou Do espetáculo De uma maneira Ruim Ele se tornou Algo frio O cara que não fala Não concede entrevistas Não se relaciona Com o jogo De uma maneira amistosa Ele serve apenas Para atrapalhar Ou para prejudicar Seu time No olhar De quem está Assistindo o jogo Então Ele confirma Quase com um perfil Antipático E mais do que isso Ele não gera empatia Com ninguém Ao redor do espetáculo Há novos fora Os comentaristas De arbitragem Ninguém tem Nenhuma pena De árbitro Parece que é o anticristo Que tem que ser Toda semana Crucificado E apanhar Isso é ruim É preciso ser feito Alguma coisa sobre isso também Eu acho que O árbitro realmente Ele sai de campo Sem falar A gente só entende O que o árbitro Pensou sobre o jogo Através da súmula Quando ela é divulgação Das súmulas E isso gera Certamente um impacto Para que ele tenha Uma imagem muito ruim Para o espetáculo Tchelo Desculpa Só lhe complementando E aqui no Brasil A gente ainda convive Com aquela imagem Inacreditável De terminar o jogo E o árbitro ser cercado Por seguranças Para que ele possa Ser protegido De alguma coisa De alguma coisa Assim Os seguranças Correm para o meio do campo E fazem um verdadeiro ciclo Ao redor dele E protegem A saída do árbitro Não tem acontecido nada No espetáculo Aquilo é um protocolo A ser seguido já Ou seja Se criou realmente Uma imagem De uma relação Com o árbitro Muito ruim Para o árbitro Isso precisa ser corrigido De alguma maneira E isso tem impacto Direto em diversas coisas E a gente vai discutir Algumas mais à frente Eu só queria voltar Um pouquinho Para a gente entender Só de saída logo De onde vem essa figura Por que tem um árbitro De futebol no jogo De onde surgiu essa ideia De se botar alguém Um pouquinho antes A gente tem que entender Que para ter o árbitro Teve que ter uma regra anterior Que foi a regra do offside Um impedimento Para todo mundo Existe lá em 1867 Era preciso ter Três jogadores adversários Entre a linha de fundo E o atacante No momento do passe Para se configurar Que ele estava Em condição de jogo E isso começou A gerar uma confusão Até ali Os próprios times Resolviam seus problemas Dentro de campo E se entendeu Que precisava de que Uma pessoa fora de campo Olha que interessante O árbitro não ficava Dentro de campo Ele ficava fora de campo E era apenas acionado Pelos capitães das equipes Era consultado E portanto arbitrava Uma decisão E por isso que vem daí O nome de árbitro Era literalmente Uma arbitragem Que acontecia O árbitro chega no futebol Apenas em 1868 Logo depois da offside Então assim É importante que a gente entenda Que ele já nasce Para resolver um problema O árbitro chega para o jogo Para já resolver uma questão Que era a questão Do offside Que é talvez Que é chamada Regra de ouro Uma das regras mais clássicas Do futebol E mais difíceis Serem marcadas E é uma das razões Que geram mais polêmica No futebol Certamente É essa aí E aí Tom Me conte Ah eu acho que Ser árbitro de futebol Deve ser uma das coisas Mais difíceis Em todos os esportes Porque a gente vai discutir Aqui a baixa qualidade Da arbitragem No Brasil E aí a gente tem Algumas particularidades Que explicam isso Mas de uma maneira geral A forma como o futebol Modela A sua arbitragem É um modelo Que tem tudo para dar errado Não é só no Brasil A arbitragem A maneira como Uma partida de futebol É arbitrada Ela segue alguns princípios Que são muito estranhos Quando você compara Com outros esportes Por exemplo Primeiro Você tem poucos árbitros Em campo Você tem uma dimensão Territorial muito grande Para apenas três pessoas Efetivamente tomarem decisões Naquele espaço E para um jogo Que só aumenta a velocidade Que só aumenta a velocidade Você tem uma ideia A liga de futebol americana A NFL Ela tem um campo Com dimensões Muito aproximadas Do futebol E com onze atletas Em cada lado Então você tem Vinte e dois atletas Em campo Num campo mais ou menos Parecido Tem sete árbitros Dentro de campo O basquete Que tem uma quadra Infinitamente menor Uma grande área Tem três Além de mais Pelo menos três Tomando conta Do scout Da partida O vôlei Que é a mesma coisa Que é uma quadra Ainda menor Do que o basquete Você tem três Na quadra E você tem mais três Fora da quadra Então você tem jogadas Cada vez mais rápidas Num campo grande Com um nível De precisão Muito grande Por exemplo A bola entrar Ou não Hoje em dia Com o VAR Tudo bem Mas durante Quantos anos O Bandeirinha Tinha a responsabilidade De dizer Se aquela bola Cruzou completamente Um espaço Daquele tamanho A uma distância Enorme De onde está acontecendo Ninguém tem dúvida Que aconteceu Numa fração de segundo Quem é que tem dúvida Que a cesta No basquete Que a bola entrou Na cesta Ninguém tem dúvida Olha só Nós estamos falando De uma bola grande Num espaço pequeno Num arremesso Que é uma jogada Relativamente lenta É fácil De você perceber isso O futebol É o contrário Você está falando De um chute Que é um negócio rápido De uma bola pequena Num espaço grande Então o nível de precisão Que você exigia Do ser humano Era muito grande E era desproporcional As características De onde aquele jogo Acontecia Então ser árbitro É difícil O modelo Tudo bem Existem lugares melhores Lugares piores O Brasil tem uma série De deficiência A gente vai discutir aqui Mas o modelo De arbitrar Uma partida de futebol Foi feito Para dar errado Renatinho Nós Vamos dar um abraço Para o Bruno Frossar Para participar Grande Brunão Brunão Canal no YouTube Dizendo que o Estado No plano federal E nos Estados Precisa ser mais sensível A atividade empreendedora Mas sem o redimensionamento Das despesas do Estado A implosão de todo Do todo Parece questão De tempo Um abraço Pessoal Ligado aqui No nosso WhatsApp O Daniel Paim Participando O Fabiano Souza De Fortaleza No Ceará Falando do gol Legítimo do CSA Mal anulado ontem Incrível 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 Como é que faz Uma coisa dessa Um ano de um time Para ir para o lixo 40 milhões em jogo Amigo 40 milhões em jogo Não tem ver Não foi o Figueirense Ou foi o Juventude O Figueirense Um gol irregular Que ia prejudicar a vitória A prejudicar a Náutica A prejudicar a Juventude Um gol foi muito Por sorte O Juventude virou O Juventude virou E o CSA ontem Entraria no G4 Faltando uma rodada Mas o gol anulado Tirou o CSA do G4 Não depende só Dos seus esforços O Juventude pode ficar com a vaga Um abraço também Para o Lucas Virgens De plataforma Renatinho A gente está discutindo A questão da arbitragem Nós temos a A percepção comum De que Não confiamos de cara Na arbitragem Nós sempre esperamos Nós como torcedores Esperamos o erro Quando o erro não vem Nós relaxamos Nós condenamos a arbitragem Em diversos momentos Mas também Percebemos Que existe um Um ecossistema ali Forçando o erro Não ajuda E está preparando o terreno Para o árbitro Errar Onde é que começam Esses problemas Com a arbitragem E Que desagam Nessa sensação De injustiça Rodada após rodada Vai ser árbitro de futebol Eu estava refletindo sobre isso É um negócio Tão complicado Que para ele ir bem Em uma partida Significa ele não ser notado É o gestor Quantas vezes a gente falou isso Se ele não foi notado É porque ele foi bem Passou de esquecer Começa a ter problemas Justamente com o que você está falando Como ele se distancia do clube Porque até quando ele vai bem Você não tem gente Para elogiar ele Então esse é um problema Agora E claro que está Esse problema todo E a gente questiona muito É a qualidade da arbitragem No Brasil Eu identifico Praticamente assim Duas frentes de problema Primeiro o seguinte Vamos Antes disso O Brasil Já tem um PIB de futebol Em torno de 5 bi Tudo que se movimenta De receita por ano Ali nos clubes 5 bilhões Da série A E alguns da B 3, 4, 5 bi por ano Então a gente precisa Ter uma arbitragem Condizente com o tamanho Que a indústria está Se propondo E está alcançando A cada ano Segundo O futebol Vem cada vez mais Aumentando sua velocidade Em termos de ritmo de jogo E tudo Então humanamente Se você não aliar A tecnologia a isso Isso vai dar problema Agora Eu digo o seguinte Para mim são duas frentes De problema Primeiro no nascedor Esse cara que Se vira árbitro Ele faz um curso Normalmente de capacitação De um ano Ele começa ali Apitando jogos de várzea Campeonatos de bairro Ou seja Isso é complemento de renda Ele começa Como complemento de renda Bico Bico Ou é um sonho Da vida dele Ou é um sonho Que ele começa ali E vai Mas não consegue Começar na profissão E se manter dela Do início ao fim Esse é o ponto Até porque você O que um bairro O que um campeonato Desse de várzea paga O cara não se mantém Então Esse já é um problema Muito forte Aí quando você vai Partiu do nascedor Veio para os dias atuais Ele vem para o futebol Profissional Aí meu amigo É o que a gente estava falando Como é uma profissão Solitária O árbitro de futebol Principalmente aqui no Brasil Ele não tem nenhuma Estrutura esportiva Que dê suporte a ele Então quando você vai Num clube Principalmente os clubes De ponta da série A O cara tem psicólogo Nutricionista Fisioterapeuta Preparador físico Tem tudo Colo Abrigo Médico Nesse fato O árbitro não tem Absolutamente nada Nesse Eu estou falando Dos árbitros de ponta Não estou falando Eu estou falando Dessa turma nova Tem uma comissão de arbitragem Ali que está acompanhando Mas a estrutura esportiva Ele não tem É cada um por si Cada um que lute Cada um que lute Ele não tem remuneração fixa A remuneração é por jogo E aí entra naquele conceito Lá de sorteio Você imagina assim Qual a estabilidade Em termos de remuneração Que um cara desses tem Sabendo se o nome dele Vai sair no sorteio ou não Então como é que o cara Consegue se dedicar E aí os grandes hoje Já estão conseguindo se dedicar Então você pega o Sandro Meirahit Sandro Meirahit Era um cara que era Na lista de comércio exterior Do governo federal Ele mantinha duas profissões ali Voadem Tinha duas profissões Era vendedor Então quando você vai pegando ali Eles começam na década ali Mais de 90 A buscar um caminho mais fixo Do futebol O futebol começa a melhorar Principalmente para a turma de ponta Só que os problemas não acabam E aí quando você tem um futebol desse Num país continental Em que você tem duas viagens por semana Ou você vive disso Ou você está enrascado Ele não consegue estar associado Nenhuma atividade de trabalho Viajando duas vezes por semana Exatamente Brasil afora Então assim O que eu vou trazer E eu acho que é interessante No próximo bloco É um pouco da experiência Da Inglaterra nisso Como eu acho que a gente tem Um caminho para se inspirar E aí depende de alguns atores Dessa cena Um detalhe importante sobre isso também Que as pessoas não se dão conta Por exemplo A pandemia Chamou muita atenção para isso Se um árbitro machucar no jogo Que é normal Ele está também correndo como um atleta Se ele machucar no jogo Fica fora Um mês Por causa de uma distensão Uma babau Ele não tem receita nenhuma De suporte a isso Não tem nenhum suporte a isso Estou falando um exemplo simples Para explicar o quanto eles estão Sem nenhuma garantia Para exercer seu trabalho Uma vez eu estava com O Expedito Magrini Fazendo um jogo O jogo do Vitória no Barradão E a equipe de arbitragem Entrou em campo Para se alongar Eu não sou especializado nisso Mas evidentemente Ele estava se alongando errado Eu falei Magrini não é possível Não é correto isso O gesto ali Ele vai se lesionar Não precisa ser Mas não tem Às vezes ele não teve tempo De preparar Ou não teve uma orientação Para isso Está lá se virando Então assim Realmente é uma situação Calamitosa Que a gente tem que chamar A atenção aqui Temos que olhar o problema Como um todo São 9h21 Meu Deus como o tempo passa rápido Voltamos já já Seu Zezinho Futebol SA 9h22 Futebol SA Todo mundo sorrindo e cantando Corações do mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo sorrindo e cantando Corações do mesmo beat Você e eu dançando a melhor canção Sozinho leve Quem foi o flexível? Foi Tchelo Foi? Ah, eu sabia Essa sugestão foi massa sua Tchelo Gostei Foi Maria Clara Gostei demais Maricota que é fã Cara Pediu Eu tive que pedir Os meus curadores musicais Para organização Parabéns Tchelo Depois que te ouviu Bom Jovem aqui Vale tudo Cara é clético Depois que rolou Bom Jovem Vale tudo Gostei muito Vou mandar um abraço Para o Gabriel Evangelista Que está ouvindo a gente Um abraço Para o Fabrício Carvalho Que ele está lembrando aqui Que no Jornal Nacional Ontem passou uma matéria Sobre a árbitra Edna E a bandeirinha Neuza Excelente árbitra Isso Primeira convocação de mulheres Na arbitragem Para competições oficiais da FIFA De modalidade masculina Muito bacana Edna é excelente árbitro E no Youtube Canal do Youtube bombando Um abraço para o Alisson Silva Pontes Falando sobre o VAR O Cristiano Possídio Doutor Cristiano Possídio Que audiência Falando aqui Enquanto não houver profissionalização Da arbitragem Esses problemas Não serão resolvidos Os clubes precisam cobrar isso E as entidades De administração Desporto Entender a necessidade Um abraço também Para o Flávio de Deus Como na marca da Cal E boleiros Mostra o drama Que essa é árbitro No Brasil Realmente é um drama Uma situação complicada Para a arbitragem O Possídio trouxe um ponto importante Que acho que a gente tem que debater um pouco mesmo Tem que partir para isso A gente precisa abordar A profissionalização Da atividade de hábito Porque isso acontece em outros países Não só acontece O mais incrível Que parece no Brasil Tem uma lei Que regulamenta a profissão A lei 12.867.2013 Que faculta a categoria A organização A categoria de hábitos A associação em profissionais Em sindicatos E que define Que os hábitos Como trabalhadores Sem vínculos Empregatícios Com as federações estaduais Aí já começa o problema Ele entende que há uma profissão Mas tira qualquer relação profissional dele Com quem o escala E quem paga seu dinheiro Já começa É uma lei que já nasce meio torta Com dificuldade de gerar De fato Algum benefício Para quem é Atividade Diretamente ligada Antes dessa lei Carinha 88 A própria lei Pelé Já falava sobre isso Já dizia que O hábito E seus auxiliares Não tem qualquer vínculo Empregatício Com atividades esportivas E que são vinculadas Então assim Não tinha vínculo De emprego algum Então assim Desde o início Embora tentasse fazer Uma regulamentação Da atividade profissional Do hábito Ela sempre nasceu errada Nunca de fato Beneficiou O hábito de futebol E por consequência Ele não tem carteira assinada Não tem salário fixo Como o Renatinho já trouxe Recebe apenas Uma remuneração variável Ele não tem garantia Trabalhista nenhuma Nenhuma Nem previdenciária Nenhuma estrutura de trabalho Não tem direito de arena São uma série de discussões Que vão a partir disso E o fato de não serem profissionais Eu já deixo aqui Uma provocação Para os demais Que podem falar sobre isso Ele falou sobre os clubes E as federações Deveriam fazer Eu acho que não fazem De propósito Principalmente as federações E a CBF Porque sabem Que o custo Para se trazer para si Uma remuneração fixa Dos hábitos Talvez eles não queiram assumir Então como não querem Dar essa garantia Para o hábito Eles fazem Levantam o flap E deixam a coisa Seguir como está E é louco Como pensando assim Não enxergam Que a média A longo prazo Pode implodir o produto É assim O Brasil adotou Um modelo Semi-profissional Ele é semi-profissional Porque os árbitros São remunerados Para aquilo que faz Então se você é remunerado Há uma relação De prestação de serviço Só que como o Natinho falou A gente não tem aqui hoje Um modelo Em que haja relação De trabalho E vínculo Com remuneração fixa O que você tem hoje É uma prestação de serviço Em que você é remunerado Por partida Os números Vamos falar um pouquinho De números Os números mostram Mais ou menos Que um árbitro FIFA Recebe aproximadamente 4.500 reais 4.100 4.500 reais Mais as ajudas de custo Por partida Mais as ajudas de custo E os auxiliares Os bandeirinhas Recebem 60% Desse valor Estima-se que Em média A remuneração De um árbitro No Brasil Por partida Será de 2.400 reais Eu vou repetir 2.400 reais Para apitar Uma partida Que envolve O nível De negócios Complexidade Que existe no futebol Vamos comparar? Na Europa Eles ganham Um salário fixo E um valor Por partida Segundo os dados Da ESPN Então eu vou partir Do princípio De que esses dados Estão corretos Vamos confiar Os salários médios Na Europa Na Espanha 134.000 euros Por ano Ganham o árbitro Na Itália 80.000 euros Isso é um salário fixo Salário Não A remuneração Total Na Alemanha 75.000 Na Inglaterra 48.000 Na França 40.000 Ou seja Em média Por árbitro Por árbitro Em média Um árbitro recebe Na Europa Uma remuneração De 75.000 euros Por ano O que significa Há um câmbio De 6 Para facilitar 450.000 reais Por ano Ou seja Um árbitro Custa por ano O que muito jogador Não custa por mês E aí eu deixo A seguinte pergunta Para a gente refletir Um clube Vive de resultados Os árbitros Influenciam Diretamente Os resultados Faz sentido Ter uma pessoa Mal remunerada E mal preparada Para tomar decisões Tão importantes Essa é a pergunta E assim Tom É excelente Essa pergunta Porque quando você fala O quanto um árbitro ganha Você disse ali A média E aí às vezes tem Flamengo jogando com Palmeiras Em campo tem um orçamento De um bilhão e meio De reais Por ano E que você coloca Às vezes a decisão Com o cara Que não está preparado Não estou falando Só do ponto de vista De remuneração É porque Ele não consegue Ter a preparação Adequada Inclusive com remuneração E aí eu queria trazer Para cá Para a mesa O exemplo inglês Que eu acho Que é um case Fantástico Só lembrando Inglaterra Portugal França Espanha Eles tem Remuneração fixa Todos tem Todos tem Nesse processo E no caso Da Inglaterra Por volta De 2001 Criou-se um órgão Chamado PGMOL P-G-M-O-L Que é algo em torno De liga profissional Dos árbitros E aí o que acontece Esse é o órgão Que coordena Toda a arbitragem Na Inglaterra Então ele é formado Ele toca 110 árbitros E 175 Árbitros assistentes Nisso aí Existe um grupo Chamado Select Com 65 árbitros E assistentes profissionais Que são os caras Que apitam A Premier League Por exemplo Eles apitam A Premier Eles apitam A English Football League Então está envolvido Sempre com todo tipo De atividade do futebol Lá na Inglaterra Esses caras se reúnem Quinzenalmente Para sessões E baterias de treinamento Análise de vídeos Acompanhamento Eles têm acompanhamentos De cientistas esportivos Psicólogos Fisioterapeutas Preparadores físicos Podólogos Porra, cara Cientistas da visão Olha que troço Que os caras fizeram Cientista da visão Quem que financia Esses caras As ligas A Premier League Todo mundo São as ligas Principalmente a Premier League Que é o grande colchão Disso É que financia Esses caras Cada partida Da Premier League É avaliada Por um ex-árbitro Sênior Que analisa Cada decisão E imagem da partida E replica isso Nas Nas Zenas Que eles se encontram lá Discutindo Sempre Avaliando precisão Consistência A Pidmol Tem 5 árbitros FIFA E 10 árbitros Assistente FIFA Só 5 Essa qualidade Só tem 5 Árbitros FIFA Ela tem patrocinador A EA Sports Que é dona do FIFA É a patrocinadora Da Pidmol Então o cara lá O juiz Está lá com o EA Que é a EA Sports Agora no FIFA O árbitro erra direto A bocada aqui Aproveitar E quando você entra no site Cassito Ele tem a vida toda do cara A biografia do árbitro Quantos cartões amarelos ele deu Massa isso Quantos cartões vermelhos Eu estou aqui Martin Adson Esse cara começou No dia 18 de setembro De 2004 Num jogo do Crystal Palace Com o Manchester City Tudo aqui no site Senta no site da CBF Sandro Meirahit Que é comentarista da Globo Está lá Como o árbitro FIFA Se você entrar agora no site Está lá Então assim Qual é o cuidado Que a gente tem Com esses caras Qual é a importância Que esses caras Têm ao espetáculo Parece que a dona Disso tudo Não está nem aí Para resolver E também A gente vai abordar As responsabilidades Interessante O cara que você está falando Você falou a questão do patrocínio É que como a gente Tem mania de importar tudo Aqui no Brasil Também se busca Patrocínio para árbitro Para uniforme E para E para o VAR E tudo mais Eu acho de uma coragem Uma marca aqui no Brasil Associar A sua marca A essa posição Do jeito que o árbitro é No Brasil hoje Porque Tem direito de margem É Tem direito de margem Tem direito de margem Entendeu, cara? Agora financiamento para isso Tem, viu? Existem discussões No congresso sobre isso De se distribuir O direito de arena Que o árbitro não recebe É importante lembrar Que ele não recebe De ver os jogadores Que tenham o direito de arena Preservado em lei Mas destinar um percentual Pequeno para que fosse Ou para o sindicato Dos árbitros Ou para uma associação criada Justamente para financiar Esse tipo de coisa Entendeu, tio? Existe uma discussão sobre isso Mas não conseguiu passar E não passa Porque a bancada da bola Tem outros interesses E não permite que passe, né? Uma pergunta do Daniel Painha Aqui O Renatinho acabou respondendo Que ele fala assim Esse hábito de vídeo Não veio para auxiliar Em campo Porque eles estão defasados No futebol mundial Na verdade é um incremento É uma evolução, né? Não é necessariamente Para estarem defasados O futebol foi o último Grande esporte De elite competitivo Que adotou tecnologias Para auxiliar A marcação de árbitro Gente O hóquei utiliza Por exemplo Sistemas de cruzamento Do disco Sobre o gol Há muitos anos O tênis utiliza Linhas Tecnologias Para marcação Há muitos anos O vôlei Há muitos anos E o esporte Fica tão melhor Como sempre Precisou a Inglaterra Tomar uma tabocada Aí os caras A Internacional Board Vai lá e se mexe Rapidinho É, Copa 2010 O gol de Gerrard Ali que a galera Começou a gritar E lembrando que Em meia-meia Ela levou Desculpe gente Lampa E lembrando que Em meia-meia Ela levou Também no erro O protesto Mas foi quando Perdeu Quando perdeu Assim que os caras Peraí Vamos resolver Como tudo vira negócio E como a TV É um canal Cada vez mais importante Para esse mundo Dos negócios do futebol Dos esportes De uma maneira geral O árbitro A gente esquece disso Mas pouquíssimos jogadores Durante uma partida Aparecem com tanta frequência Na TV Quanto o árbitro O árbitro está presente Em todas as jogadas Em todos os frames Ele aparece Então ele é um candidato Espetacular Para algum tipo De patrocínio Ao ponto da NFL Por exemplo Ter percebido isso E quando A NFL Ela tem um momento Onde o árbitro Se dirige Muito interessante isso Ele liga um aparelho De som E ele fala A marcação Que ele está fazendo Naquele momento Ele fala isso Para o estádio E ele fala isso Para a TV E este momento Transparência Além da transparência Esse momento É patrocinado Por uma empresa De aparelhos de som Que é a Buse Um abraço Para o Wilson Do Novo Horizonte Que ele está Com o VAR De estar ruim Sem o VAR Era bem pior E ele acha Que todos devemos Nos educar E usar o bom senso Para melhorar O trabalho Da arbitragem Um abraço Também para o Nero Silva Está em Vitória Do Espírito Santo Ex-radialista Olha Muito grande audiência O Nildo Brandão Também ligado com a gente Felipe Cardoso Bom fim no YouTube Está ligado Um abraço Estamos ao vivo Uma vez eu encontrei O Voadem Deixa eu chamar o Marcelo Aqui para falar mais sobre o assunto Encontrei o Voadem Em uma loja Do Shopping Bar Ia ter um Baí Corinthians E ele ia pitar Eu bati o olho Cabra é alto Darum que é grande A gente olha Voadem Tudo bom Aí eu falei Opa Tudo bom Deixa eu tirar uma foto com você Aí ele Vou tirar uma foto Falei Agora eu quero fazer um vídeo Vamos Aí ele vamos Eu falei Eu vou dizer assim Voadem ladrão Roubou meu coração Rapaz Ele não Não brinco com isso não Pelo amor de Deus Não brinco com isso não Não brinco com isso não Então você vê que Você gosta de problema Não falei assim Eu estava na loja Não falei alto A torcida Bahia A torcida Bahia Tem ótimas lembranças De Voadem 2016 foi um negócio assim Cantador Mas é Você vê a preocupação Do ato Ele fica desconfiado Ele fica cismado O ato mal tem rede social Ele tem uma série De situações Que nós O afastam É O afastam Você foi perfeito Para mim é o cara Que está mais afastado Da indústria É o árbitro Você foi perfeito E essa abordagem Se tivesse ouvido Todo mundo Tivesse ouvido O que se falou ali Talvez não tivesse mais Essas dúvidas Então assim Essa falta de transparência É péssima Para a figura do árbitro É péssima Porque gera Uma especulação desnecessária Se a gente ouvisse O que se fala Entre a cabine do Vá E o árbitro Todo jogo Ninguém teria mais Essa dúvida Entendeu O Daniel Maciel Faz uma provocação Aqui para a gente Prefixo 44 Final telefone 29 Ele fala o seguinte Ótimo tema E vocês estão sendo Bonzinhos demais Com os árbitros De fato Precisamos profissionalizar E dar melhores condições Mas em alguns casos São tendenciosos Independente da qualidade A gente tem um caso Consolidado Edilson Pereira de Carvalho Do 2005 Bagunçou o campeonato brasileiro E a gente tem Uma questão Que eu acho Que tem a ver Com a regra Quando a regra Dá espaço Para o árbitro Decidir Conforme conveniência O que é conveniência? Está jogando Corinthians Contra o Mirasol Por exemplo Um erro grave Contra o Corinthians Vai repercutir Muito mais Do que um erro grave Contra o Mirasol O árbitro Pode não estar Tendo A vontade De prejudicar O OB Mas tem Um instinto De auto-preservação Um instinto De auto-preservação Às vezes o cara Vai lá E acontece Em várias esferas Quando você vai Para o interior Da Bahia É o Bahia Ou Vitória Que são os grandes Que podem gerar Algum tipo de repercussão Maior Em caso de erro Contra esses clubes Em relação A um clube De uma cidade Do interior Então essa situação Ela acontece Não é necessariamente Má fé Do árbitro Mas para mim E aí é uma opinião Já minha A amplitude Que a regra dá Tipo A movimento Antinatural Do braço Caramba Vamos ser mais Específico Vamos determinar Melhor as coisas Para que o árbitro Tenha mais condição De aplicar a regra Sem que se coloque Na interpretação Do árbitro A decisão E a partir Da interpretação Do árbitro Se questionar A boa fé dele Lembrando que Em paralelo A que a gente falou Sobre os treinadores Recentemente De que eles se preservam Em resultados Para também não perder Seu emprego A gente tem que lembrar Que o árbitro de futebol Ele vai para um jogo A partir de um sorteio Que é feito semanalmente Mas é óbvio Que quem paga ele É quem faz essa escolha E se ele tiver uma atitude Por que o árbitro de futebol Nenhum reclama disso Publicamente? Porque senão Ele vai de frente Com quem paga a conta dele É contra o sistema É contra o sistema É óbvio que ele não vai falar Gente Então é claro que ele vai Para uma geladeira Se ele fizer isso Então ele vai Sempre se omitir Nenhum árbitro Vai dar um palpite sobre isso Dizer que falta profissionalismo Dizer qualquer questão Sobre isso Não, é assim E indo na linha Dessa provocação Que o nosso ouvinte fez Daniel Bacana Daniel Obrigado Valeu Não é que a gente esteja aqui Nós não estamos defendendo Os árbitros Nós estamos partindo Do princípio De que a arbitragem brasileira É ruim Os árbitros brasileiros São ruins São mal preparados Mas a gente está assim Se recusando A dizer que a responsabilidade Por isto É do indivíduo O indivíduo Por isso que ela é ruim Ela não é ruim Porque as pessoas são ruins Ela é ruim porque O modelo de arbitragem Utilizado no Brasil É completamente errado E ele potencializa E ele potencializa Os erros individuais Então não é uma questão É isso aí É isso aí Defender os árbitros É claro que você Vai ter má fé em alguns Tem, claro Porque toda profissão Tem os bandidos Tem os caras que se vendem E tudo Agora Eu acreditar que o cara Vai para o jogo Pré-disposto A meter a mão Putz É porque quando a gente Diz que a responsabilidade É do indivíduo A gente parte da premissa Errada De que qualificar O indivíduo Resolve o problema E isso não é verdade Pois é Porque o problema Não está na pessoa Está no sistema Você tem que mudar o sistema Que alimenta a maneira Como a arbitragem brasileira É feita E vou te falar, Tom Esse é um jogo Que na verdade Você tem que minimizar A chance de erro Porque o erro Sempre acontecerá Porque você tem gente ali Porque a máquina As premissas Acabou, amigo O mesmo jeito Que o atacante Vai bater o pênalti Ele perde O mesmo jeito Que o goleiro Vai lá e toma um frango É a mesma coisa O cara tem Uma rapidez de decisão Só que o que você quer Na verdade É preparar esse cara Para que os erros Sejam os menores possíveis Esse é que é o grande questão E a questão A questão A partir disso Que a consequência Mais assim Que eu acho mais triste Isso tudo É quando alguém fala assim Ah, não pode colocar Um árbitro do sul Quando tem jogos De time daqui Isso é clássico Eu fico pensando Cara, peraí Deixa eu raciocinar Então o cara não pode Porque teoricamente Vai prejudicar aqui Mas quando joga Entre times de lá Que de alguma maneira Também terá efeito Nos daqui Por conta de Por ser uma tabela Pode Então, peraí Então assim Famosa visão míope É míope Claro que é míope Então o sistema Não é essa solução Que a gente precisa Para o sistema Você sabe quais são Os dois pontos De maior conflito Entre árbitros e times E atletas São nas expulsões E nos impedimentos De uma maneira histórica Você vai encontrar Duas regras Que basicamente Só existem no futebol Dos esportes mundiais O único que tem Algo parecido Com isso É o hockey Que tem impedimento E que tem expulsão Momentânea De um jogador Nenhum outro esporte De elite O outro time Fica com o jogador A menos Posso falar de impedimento Depois de voltar Porque tem uma historinha Bem legal Para contar Então o futebol Não é fácil de apitar Não, gente É um esporte Muito difícil Complexo Só mandar um abraço Para o nosso telefone 3050 Para o FIC 71 Que falou Leve Aschen O mocho dos pênaltis 270 é o número De jogos na carreira Sem sofrer gols Quem deram, hein Foi bem Mas foi mal Posso fazer uma pergunta? O que isso tem a ver Com o tema? Talvez porque Leve Aschen Jogava de preto Pênaltis Leve Aschen Jogava de preto Os homens de preto Antigamente Valeu Estou defendendo aqui E o Marcos Cidera Está dizendo Que não tem jeito Pode ter o maior preparo Do mundo Pode ser profissionalização Staff Ele sempre vai favorecer Clubs do Sul, Sudeste Em detrimento Do resto do Brasil É um ponto Eu não concordo Eu também não Eu não acho Que é dessa forma Mas E o Fabrício Lima Um grande abraço Para ele Fala que a EA Sports Electronic Arts É uma das maiores Envolvedoras de jogos Do mundo O sinal maior FIFA Made in NFL NBA Live The Sims Need for Speed Star Wars Legal Obrigado pela participação Meu velho Eita Zezinho 942 Voltamos já já Futebol S.A. WhatsApp Sociedade 719-919-9656-1025 Rádio Sociedade da Bahia Rádio Sociedade da Bahia FM 102,5 É pra você Rádio Sociedade da Bahia AM 740 KHz 943 Futebol S.A. Poxa Poxa Você me deu gelo E ficou tudo gelado Gelado E nesse dia frio Belim Gostei do cello Boa dica Maria Maria Clara Foi um pedido Massa Legal Eu até botei ela no grupo Rapidamente Porque ela mesmo fez Pra vocês Não tenho participação direta É velho De orgulho não combina Com felicidade Vamos rever Essa situação da arbitragem Viu Bom dia Bancada Além da arbitragem Ruim a maioria Dos jogadores brasileiros Sempre simulam em campo Luiz Alberto Bora Vai entrar nesse É Boa Luiz Alberto Um abraço pro Claudinho Silva Craque Grande Correspondente Da Premier League Correspondente Exclusivo do futebol S.A. Da Premier League Conhece tudo Um abraço meu irmão Bom E aí Ô Tchelo Você tá querendo fazer uma provocação Sobre impedimento Vai Vou botar a cama Pra depois vocês continuarem Exatamente em cima do que esse cara falou Aí o torcedor Como é que ele falou Sobre Que o jogador simula Simula Foi o Luiz Alberto É um tricolor Que mora em Recife A regra do offside Cara Na verdade E ela Em todos os países que foi adotado No mundo no futebol Quando começou Ela foi traduzida literalmente Se chama fora de jogo Basicamente Só no Brasil que tem esse nome Impedimento Adotou esse nome A gente sempre bebe Na fonte de Hilário Franco Júnior Ele disse que A elite do futebol nacional Era formada Pelo Advogados naquela época No começo do século Era a formação mais predominante E por isso Que se usou impedimento Que era uma linguagem Que tinha uma excepção jurídica Da impossibilidade De alguém realizar algo Então no Brasil Se utilizou esse nome Impedimento Diferente que até em Portugal Se chama fora de jogo Mas tem uma coisa interessante Cara A regra do pedimento Cara Ele tem na sua agenda O espírito do fair play Quando nasce Do fair play do povo britânico Inclusive Lá eles Não tinham essa pretensão Cara De Que se tem hoje no futebol Eu vou explicar O que eu acho sobre isso Naquele momento Cara O que eles queriam punir Era o jogador Que tinha a intenção De Propositalmente Furtar o jogo Ele queria de fato Se beneficiar De uma ação dele Em relação ao adversário Então assim Era pra eles Muito mais que legal Era imoral Fazer aquilo Era imoral Fazer aquilo Então Por que eu estou falando isso Porque isso vai de encontro Completamente Cara Essas impedimentos São marcados hoje em dia Por milímetros É verdade Onde o cara Não tem nenhuma intenção De se beneficiar De uma posição Em relação ao atleta Ele está ali Porque a chuteira dele é 43 E a do cara Outra é 40 Às vezes E ele está na frente Porque o fio de cabelo Está à frente Então É preciso se repensar isso Sobretudo Porque a precisão Do VAR Hoje em dia Já está sendo questionada Os estudos mostram Que existe uma diferença De centímetros Que o VAR Não consegue captar E que portanto Se está se tomando decisões Se confirmando E se Com o cobertor Da tecnologia De que aquela leção Está correta É quando pode não estar E aí vai para o ambiente Da conveniência De novo É preciso se discutir Sobre isso Se tem uma distância Que o VAR Não consegue ser preciso A regra do impedimento Quando nasceu A essência dela Não era essa O cara não está Levando vantagem De outro Porque ele não está Por trás do zagueiro Esperando Não está na banheira Não está na banheira Como se falava antigamente Então peraí Então vamos estabelecer Que se houver Dentro dessa margem De erro Alguém tem que decidir Na minha opinião É o hábito de campo Eu quero fazer uma linha De responsabilidades aqui Existe a linha do tempo Vamos construir agora Uma linha de responsabilidades Puxado pela provocação Do nosso ouvinte aí Cara E os jogadores Nesse negócio Pois é O que os jogadores fazem Principalmente aqui no Brasil Em termos de simulação Não tem um goleiro Que quando a bola Vem alçada na área E ele esteja tomando O calor do outro time Que ele faça uma defesa difícil Que ele não caia Pedindo atendimento Impressionante Todos eles Incrível Série A Série B Tudo Simulação de pênalti Simulação de contusão Aí você Sai dos jogadores E vai para os técnicos De futebol Você acha que os técnicos Não instruem isso? Esfria o jogo Cai aí Valoriza Cai Cai Aí Acima dos técnicos E o dirigente? O que é que o dirigente faz Para coibir esse tipo de coisa? Para o jogo ficar mais acelerado Para o jogo ficar mais limpo O dirigente se vacilar Passa na porta do Apo e berra No vestiário Bora pitar certo Você quer ver outra linha De responsabilidade? A TV Um jogo de futebol Tem 42% do tempo De bola parada Olha isso É o famoso Você compra 90 minutos Leva 52 Então a TV Deveria ter O ímpeto A gana De chegar e dizer Meu amigo Vocês precisam resolver esse troço Qualifica aí Porque eu estou Distribuindo conteúdo Para um cara Que para deixar ele 90 minutos parado E se eu deixo 90 minutos de bola Que deveria ser O máximo de bola rolando E 38 minutos desse A bola está parada Eu vou perder essa audiência Eu vou perder essa audiência E o interessante Tinho Que se convenceu no futebol Chamar isso de acréscimo Não é acréscimo Não é acréscimo Porque não é tempo a mais É reparação É reparação É reparação Te chamam de acréscimo Que era muito doido Não é acréscimo Aí você sai da TV Quem é? É a CBF Por que ela não toma rédea disso E começa a fazer um projeto desse De profissionalização Com exemplos interessantes lá fora Então ela pode puxar Lembrando Eu sempre falo disso aqui A CBF tem 600 milhões de reais no caixa Gente A CBF fatura 600 milhões de reais no caixa Está no balanço Aliás O balanço dela de 2019 não está no site Só está até 2018 Nós já estamos em 2021 É né E por último nessa história toda Fora na Copa então É exatamente E por último nessa história toda De quem é? A culpa dos clubes Eles é que são o dono do espetáculo E são eles que não vão sobreviver Caso o espetáculo perca interesse Pois é Então na pior das hipóteses No início dessa cadeia toda Quem deveria bater na pós Gente vamos arrumar esse troço aqui Que está bagunçado É o clube Mas os clubes acabam fazendo o de sempre Quando são prejudicados Berram nos rádios Nas televisões Mas quando são beneficiados Se calam Toda semana a mesma coisa Quem é prejudicado nessa semana Vai ser beneficiado na próxima E vice-versa Enquanto não se mudar Esse modelo Enquanto um clube não chegar Eu falo sempre sobre isso Chegar na televisão e falar Cara olha Hoje o nosso time venceu Mas eu preciso reconhecer De que não tem nada a ver com isso Não tenho nada a ver com o hábito Não pedi ninguém para nos beneficiar Mas o lance do gol do nosso time Prejudicou o meu adversário E ele vai ter um prejuízo Por causa disso Nenhum fala isso Não tinha que alguém falar É Agora assim O que fazer Eu tenho um pensamento assim De que eu acho que o futebol De uma maneira geral Ele é um esporte Que tem poucas regras E que poucas regras São verdadeiramente polêmicas Nós estamos falando De um conjunto pequeno Os grandes problemas Estão concentrados Em torno de poucos temas Se a gente conseguisse Por exemplo Dar a esses temas Um critério De tomada de decisões Mais objetivo Quanto menor For a subjetividade Na marcação De uma jogada Mais fácil É você arbitrar Uma partida Agora Olha como no Brasil A gente está no caminho contrário Veja só De novo tá Me perdoem ouvintes Eu vou comparar O futebol brasileiro Com o futebol americano Porque são esportes Que tem características Muito parecidas Em termos de tamanho de campo Quantidade de jogadores Enfim Veja O livro Eu me dei o trabalho De ler esse negócio O livro de regras Da NFL Tem 19 regras Ou seja O futebol americano Que não sei se vocês já assistiram Se você que está me ouvindo Já assistiu Quando você assiste Uma partida de futebol americano Cara A quantidade de detalhe De regra De coisinha Se você cai de um jeito É uma coisa Se você toca o cotovelo É outra Se cai com o joelho É outra Se pega a bola É um inferno E apesar disso São 19 regras Explicadas em um documento Que tem 82 páginas O futebol Tem Futebol brasileiro O livro de regras Da CBF Tem 17 regras E 228 páginas Então assim Não é possível Que você queira explicar 17 regras Em 228 páginas É impossível Não tem como Você ter critério Com essa quantidade Avassaladora De exceções Feito para dar errado Informa Claro que você vai Universalizar isso para todo mundo Não tem como É impossível É impossível Um abraço para a Vera As estradas das barreiras Que ela fala que 270 É o número de vezes Que o VAR errou Nos jogos Do brasileiro Boa Vera Foi bem Mas não acertou não Foi quase Aliás Aliás Mais uma vez O número do dia Provocado pelo senhor Tom Asma Ninguém acertou Eu vou desistir Tá certo? Eu faço questão Que na próxima semana Não seja mais eu Você traz um número desse 270 Tendo a ver Dessa vez não era difícil Semana que vem vai ser Renatinho Olha Em breve a gente vai começar A premiar o número do dia Estamos conversando sobre isso Mas não avise a Tom não Se inscreva Isso Vá se inscrevendo lá No nosso canal do Youtube Porque em breve Esse número vai ficar Mais difícil ainda Mas pelo menos Se você acertar Não é verdade? Olha 9h52 Tá chegando a hora Você tá transmitindo Pra você mesmo aí Por quê? Não, não É porque daqui a pouco Eu vou mandar dois Abraços muito especiais Dois aniversariantes Que eu amo Tá bonito E aí eu vou Tá bonito? Tá bonito Mas não tá não Porque senão a bateria não aguenta No Youtube tá bonito É mesmo de óculos Manhã me disse Quem estiver negando E você acredita Eu acredito Claro, eu acredito Meus amados Tom Vou lhe convidar A revelar o número do dia de hoje Por favor Número do dia 270 É a quantidade De árbitros Que estão devidamente Inscritos E alencados No site da CBF Como aptos A aptar jogos no Brasil Se são esses mesmo É bom Não sei Mas a quantidade A lista tem 270 árbitros Em todas as federações Eu já falei Me deu o trabalho De olhar E filtrei E deu mesmo 270 270 árbitros Tem, tem No quadro da CBF É isso? É isso Tava Tava ok Tava fácil Tava fácil Tava fácil Luiz Fernando e Castro Alves Um abraço Ele gostaria de mandar um abraço Para a sanção Edson Silva E Teles Em Castelo Branco Um abraço Um abraçado O Fabrício Lima Ele falou A introdução do VAR Foi vendida Uma automatização De alguns processos Como se fosse um selo De precisão E imparcialidade A famigerada A linha do impedimento Por exemplo Que por algum tempo Se tornou incontestável Por mais absurda Que a imagem fosse É um exemplo Até que a Premier League A qualidade é ruim A qualidade é ruim Porque você vai esperar Que o VAR Resolva a vida Mas o VAR é importante A ferramenta é importante O problema é a qualificação De quem está entre a cadeira E a máquina Não vamos cometer Aquele equívoco De dar banho na criança E quando jogar água suja Da bacia fora A criança é junto E não é só isso Calma lá Ou vender o sofá Que o marido entrou em casa Exatamente Implantar uma tecnologia boa E um processo ruim Só torna errar mais fácil É verdade Você vai errar mais fácil Porque o processo é ruim Não adianta você colocar Uma tecnologia Num processo ruim Mandar um abraço Para o Gabriel Galo Que está de férias Bonito Bonito para você Semana que vem Tem 90 segundos Para você O Gabrielzinho Foge Deixa estar O Vitória ganhou O cara está feliz também Ah, ele tem direito Ele tem direito Vamos começar com as despedidas Seu Tom Asma São 9h55 Está chegando a hora Um abraço Meus irmãos Um abraço Nosso ouvinte Querido Renatinho Meu irmão Bem-vindo Que bom ter você aqui de volta Só fechar dizendo Duas coisas Primeiro assim Confirmando essa minha posição De que a arbitragem Ela não é ruim por acaso Ela não é azar Ela não é má fé Ela não é desonestidade Eu estou partindo do princípio Que não é desonestidade Nem falta de empenho Das pessoas Eu acho que quem está lá Está lá tentando fazer O seu melhor Muitas vezes não faz Mas está tentando Fazer o seu melhor É apenas uma consequência De um modelo Que não funciona já Há muito tempo O futebol brasileiro Não funciona em vários aspectos E a arbitragem É apenas um Desses aspectos Também que é um dos que mais Impactam no resultado do jogo Que mais impactam no resultado do jogo Essa é a questão Essa é a grande pergunta Que eu faço Para os dirigentes De clubes de futebol Por que você permite Que a pessoa Que toma as decisões Mais importantes Do ativo Mais importante Do seu negócio Que é o jogo Que é o seu time de futebol Por que você permite Que essa pessoa Não tenha qualificação E não tenha dedicação Para fazer melhor o seu trabalho Isso não faz sentido Bom, eu só posso mandar Um abraço logo também Por favor Eu queria mandar dois abraços hoje Primeiro para meu brother Meu amigo querido Silvinho Mito Que está lá ouvindo a gente Guarajuba Mito? Silvio Mito Maior jogador do menor Desse país Esconde pedra Um abraço meu irmão Obrigado pelo seu carinho Comigo ontem E eu queria mandar um abraço Especial De verdade Para a torcida do Botafogo Não é só porque você está aqui Não meu irmão Mas assim Eu acho que Santos e Botafogo Falando sério São patrimônios Imateriais Do futebol brasileiro Você ainda concorda E assim Uma coisa é você ter Desempenho esportivo Ruim Isso acontece De anos melhores Anos piores Mas o que está acontecendo Com o Botafogo Não é Não dá para achar legal Não dá para achar legal É um time que Os times Que acolheram Pelé e Garrincha Eles não tem direito De fazer isso Com a sua história E eu espero Que o Botafogo Realmente consiga Se reguer Porque não São patrimônios históricos Que tem que ser tratados Com carinho Por quem gosta de futebol Muito bom Muito bom Tielo meu irmão Um abraço Abraço Tinho Bom demais de volta Esse time completo aqui É outra coisa Cara Meu abraço final Vai para meu irmão Marcílio Manuel Viver esse ontem A perda do seu velho Que chamava Carinhosamente Seu Fido A memória e o legado Seu Fido Vai acompanhar a gente Velho para a eternidade Neguinho Tenho certeza disso Grandes amigos Lá do nosso Baba De segunda também Um abraço para eles Já já te encontro Para uma última homenagem Ao grande Fido Abraço grande Um abraço Tinho Um abraço Um abraço Um abraço Eu deixo o recado Seguinte Tem uma conta Dessa qualidade Da arbitragem No Brasil E para mim É da CBF Para não ficar Aquela coisa Meio solta Que a gente falou Uma grande etapa E já estão em casa Um beijo Um beijo imenso Irmão Amo vocês Tchau Bom E eu também Quero alguns abraços Hoje Manda um abraço Para a família Do Carlos Fernando Frazão Meu amigo de escola Infelizmente Foi mais uma vítima Da Covid Minha idade Que possa Que eles possam ter Muita força Para esse momento Que o Fernando Com certeza Deixou aqui Suas coisas boas Manda um abraço Também para a família Do Nemjarrão Ex-atacante De Bahia De Vitória Que também Faleceu ontem Vítima de um câncer Foi muito rápido Uma figura muito alegre Um beijo para a Carla E para toda a família Também Carla filha do Nemjarrão E mudando O abraço agora Um abraço feliz Para Ludmila Ventura Que está fazendo aniversário Publicitária Pessoa maravilhosa E para o meu grande amigo Lucas Prado Também está fazendo aniversário Hoje Dia 23 de janeiro Parabéns Felicidade para vocês Semana que vem Tem mais Futebol SA Fone de Futebol Obrigado pela participação De todos No canal de Youtube No WhatsApp Semana que vem Nos vemos novamente Um abraço Tchau E Uh Um abraço Então qualquer esboço viraria um quadro Mona Lisa Com você tudo fica tão leve Que até te leve na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor Afins apenas um pouco Pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta o quebrava e conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou Que bom que você chegou pra sopar Ouvi dizer Que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando a refria já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Com você tudo fica tão leve Que até te leve na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor Afins apenas um pouco Foca